Vou fazer uma surpresa agora pra minha mulher, tá aqui sozinha, ó, vê a surpresa, ó, sem, ó, sem nada. Amorzinho, olha! Tu tá doido, amor? Te cobre, rapaz! Poxa, amor! Eu disse a tu que minha irmã ia vir pra cá, tu faz um negócio desse. Eu sabia que ela ia vir pra cá, pra nossa casa de praia, aqui, nossa casa... Eu disse a você que semana passada... E que tu não avisa, rapaz, que ela tá aí? Se cobre, se estressa, não, mulher! Por que ele falou assim, Pauliana? Se estressa, não, mulher! Não tem porquê, não, tá todo mundo em família, amor! É, todo mundo é família! E agora avise quando você estiver... Eu nem vou querer! É, e também não tenha nada que já não tenha visto, amor! É o que, amor? Que galinhaja é essa de vocês dois, hein? Oxi! Que palhaçada é essa? Não é tua irmã! Quer ficar onda com a minha cara? Não é tua irmã, rapaz! É minha irmã? Mas não tem isso não, meu filho! E você tem que respeitar, e você também, sua Pauliana! Que besteira! Que nada! Se cobre! Se cobre! Que besteira, amor! Deixa você de outra, amor! Deixa assim! Se cobre! Olha, eu vim aqui na casa da minha cunhada, hoje ela tá fazendo bolo aí... Esse bolo é exclusivo pra quem, cunhada? Pra você, eu virei boleira! Oh, é, muito obrigado, viu? Faça um bolinho com muito amor e com muito carinho, viu? Que palhaçada é essa? O que é que tem de palhaçada nisso, amor? Quem tem que fazer bolinho nele sou eu, mulher, né? Tu não! Então faça! Então faça! Só que agora é o seguinte... Agora é o seguinte... Sim! A sua irmã é melhor! E é! É! Por isso que a minha irmã é melhor! Aprovado e comprovado! E não fica quieta, mulher! Aprovado e comprovado! Tá? Aprovado! Ô, amor! Tá, palhaço! Tu quer de graça... Vem aqui pra casa da minha irmã! Tu faz um negócio desse comigo! Que o bolinho da minha irmã é melhor! E não é, não! É uma delícia! É uma delícia! É uma delícia da cobertura que tem... O que faz?